Será que ele não vai chegar lá não? Isso, agora foi. Vamos esperar. Tem que chegar no meio certinho, porque aí ajuda. Abre, abriu, beleza. Agora para o lado de cá. E aí eu só vou abrindo o mapa subsequente. Eu não estou olhando para baixo, senão ele vai apontar e vai descer, né? Olha lá, está indo. Por enquanto, está dando certo, meio que dando certo, né? Essa daqui é a tática que eu uso para poder abrir os mapas. O da direita é onde a gente está voando. Vamos lá. Está quase descendo, né? Não. É, chegou perto. Pelo menos eu não joguei fora. Isso. Vamos lá. É só se manter. E esse foi o último. É, eu tenho que... Ih, eu vou precisar de mais um, então. Para chegar ali até o fim. Se bem que nem precisa também, né? O problema é o mapa ficar incompleto. Mas acho que depois que eu colocar aquela grama verde ali, não vai ficar tão incompleto assim, não. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Ah, ainda tem que atualizar os que estão... Tá. Tira isso daqui, vem pra cá. Esse fica aqui, esse aqui. E aí é só vir colocando. É isso mesmo? É, então está faltando um mesmo. Deixa eu pegar esse aqui. Então eu calculei certo. Eu só fiz errado. Mas o cálculo estava certo. Vamos lá. O foguete vai ser uma coisa que a gente vai usar aqui pra caramba. É porque eu uso pra ir mais rápido, entendeu? Eu fico usando um atrás do outro pra ele poder ir mais rápido. Uai. É o mesmo? Não, não. Não é o mesmo, não. Quer dizer, eu acho que não é o mesmo, né? Bom, vamos ver, né? A gente vai saber em breve. Vamos colocar no mapa pra ver se vai ser o mesmo ou não. Eu espero que não seja. Porque senão eu vou ter que fazer esse serviço de novo. É, não. Não é o mesmo, não. Tá, e aqui não vai precisar, né? Agora eu tenho que atualizar... Esses dois. Pronto, esse já foi. Quer dizer, eu acho, né? Deixa eu ver aqui se já foi mesmo. E eu tenho que tomar cuidado com a noite, porque aqui, ó, tudo spawna. Ali, ó, já tem uma aranha ali. Se um creeper explodir isso aqui e pegar fogo nessas madeiras, eu acho que eu vou ter que acabar trocando. Ter que tirar a madeira e colocar outro bloco. E eu nem sei se vai ser esse daqui. Esse daqui, por enquanto, tá ficando, né? Ah, tá. É verdade. Faltou aquele ali. Dá pra ir rapidinho. Pelo menos ele vai fechar aquela parte ali que eu já fiz, né? Isso. Agora eu tenho que fazer essa lateral aqui, que já tá feita. Aliás, tem que atualizar a lateral, né? Que já tá feita. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse aqui primeiro. Não, esse aqui já atualizou. Precisa mais alguma coisa? Eu acho que precisa. Olha lá, ele tá atualizando. Esse aqui não precisa nem ir voando. Pronto. Agora, pra atualizar esse, é bom dar uma voada mesmo, porque senão vai demorar muito. Pronto. Já tem aquele centro ali, que é da onde os jogadores vão sair. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, sim. O pessoal que pediu pra fazer o tutorial, galera, eu tô fazendo tudo ao vivo em live. Então, já é o tutorial, né? Lá e pá. Opa, ficou faltando esse aqui, né? Pronto. Era só isso mesmo? Ó, tanto essa partezinha aqui de baixo, quanto essa daqui, é da onde vai... da onde virão os jogadores, né? Não, por enquanto eu não decorei nada, não, eu só fiz teto, base e lateral. Aqui são os vestiários, que eu fiz uma sala circular. Depois eu vou colocar a parede, decoração, chão, tapete, eu não sei se vai ser tapete mesmo. E do outro lado a mesma coisa, também a sala circular, só coloquei aquela pedra ali no meio pra saber que é o centro. Porque eu quero ver se eu coloco um lustre ou alguma coisa assim, pra dar uma iluminação central. E aí você tá tendo a visão aqui dos jogadores saindo do vestiário e entrando em campo. Ó lá, aí a galera na arquibancada. Tá da hora, né? Do outro lado é a mesma coisa. Igualzinho, não se sentirá nem pôr. Aqui é o último adversário. Eu não sei se aqui vai ser dos Creepers ou se aqui vai ser do Steve. Mas é a mesma coisa, ainda não decorei. Talvez a gente decore junto aqui em live, mas enfim. Era só pra mostrar pra vocês. É como eu falei, as construções aqui são todas funcionais. Elas são completas. Depois que eu terminar aquela arquibancada ali, eu vou fazer as paredes de fora, a parte interna do estádio, decorar essa parte do subterrâneo, depois fazer a cúpula em volta dele. E aí em volta o estacionamento, né? É, ficou bem esquisito. Mas depois eu vou consertando. Eu quero fazer primeiro a base. Essas bandeirinhas aqui são são as propagandas, né? Ah, é verdade. O negócio do Gol lá. Mas não sei se vai ficar legal. É porque quando você coloca, eu vou mostrar com a linha e com a teia. Teia você só consegue no... Como é que é? Nas minas abandonadas. Deixa eu só ver um negócio aqui. Não, mas eu acho que não dá pra fazer teia não, hein? Não. Teia eu acho que você só consegue na mina abandonada e tem que pegar um machado com um toque de seda. Se eu não me engano é isso. Ó, com a teia você consegue fazer linha, mas com linha você não consegue fazer teia, pelo que eu sei. Ó lá, só linha mesmo. Com a teia você faz linha. E com a linha você faz LAN. Enfim. Não dá pra fazer teia. Eu não vou ter suficiente pros dois gols. Eu só quero ver mais ou menos como é que fica. É só uma ideia, né? Eu tenho que ir atrás de novas... De novas minas, né? Ah, não sei vocês, mas eu tô achando que tá ficando da hora. É, mas como é que eu vou fechar tudo? Não dá, né? Cadê o meu negócio com o toque de seda? Cadê, 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 cadê? Ah, esse aqui não tem toque de seda. Eu vou arriscar, mas eu tô achando que ele não vai tirar. Ah, não. É com a espada. Ó, ele transforma em linha. Não adianta. Ah, vou ter que pegar mais mesmo, então. Tanto faz. É, tá meio esquisito, né? Cai logo. Ele demora pra cair. Todo item que você joga na teia, ele fica em câmera lenta. 17. Eu não sei nem se dá pra cobrir essa parte aqui. Aí, deu. E acabou. Eu não sei. Por enquanto eu vou deixar aí, vamos ver que... Como é que fica visto de longe? Nem dá. Nem dá. Vamos ver da arquibancada. Ó, da arquibancada aqui fica da hora, né? Ó, dá pra ver uma teiazinha ali, ó. É, fica mais ou menos. Eu tenho que caçar mais desses itens. Vamos lá. Esses daqui não vão ser suficientes pras pirâmides, hein? Não vai ser suficiente. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho que tirar essas bagunças daqui, né? É, eu posso aproveitar, já que eu tenho que fazer, né? Não, mas isso aí eu vou fazer depois. O que vocês estão achando, galera? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Leandro Rezende, seja bem-vindo. Eu quero saber o que vocês estão achando do nosso estádio aí. Vou pegar um pack desse. Isso aqui vai ficar aqui só se eu precisar. Aliás, deixa no lugar da espada. Um pack desse. Vou pegar também um desses. Ué, cadê? Ah, não, é porque eu já tenho. Tá, entendi. Mas eu não vou precisar dele agora. Deixa aí. Não, mas aí eu tenho que pegar o... O de quartzo, porque... Eu vou pegar um só, tá bom. De quartzo, qualquer coisa, se faltar, eu pego mais. Não, mas eu tenho que pegar o... O que é isso?